Tuberculose. O que é? Como prevenir? Tuberculose é uma doença contagiosa que muitas vezes passa despercebida. Ela forma nódulos nos diversos órgãos dos animais, inclusive do homem. Os sintomas são diferentes conforme o local dos nódulos, podendo dar problemas respiratórios, magreza, ínguas inchadas, falta de apetite, entre outros. Quando localizada no Uber, pode ser confundida com mastite. É causada por uma bactéria que entra no organismo dos animais e das pessoas, principalmente pela respiração, mas também pode entrar pela ingestão de água e alimentos contaminados. Os animais com a doença contaminam o ambiente, passando problema para o restante do rebanho. A doença permanece por até dois anos nos pastos, água e instalações das propriedades, sendo de difícil controle depois de se instalar. Por isso, o mais importante é prevenir e não deixar a doença entrar na criação. Exija exame dos animais antes de comprar e trazer novos animais para a propriedade. Faça exames periódicos nos animais do plantel. Os exames nos animais são feitos apenas por veterinários habilitados e credenciados pelo Ministério da Agricultura ou órgão de defesa sanitária. E consiste em fazer a aplicação de dois reagentes para tuberculose embaixo da pele em dois pontos do pescoço do animal. E a reação é medida pelo mesmo técnico após 72 horas. Os animais com tuberculose são marcados com a letra P na cara e devem ser sacrificados. As carcaças contaminadas não podem ser consumidas. Devem ser enterradas ou encaminhadas para fábricas de farinha de carne e a propriedade interditada até que todos os animais estejam sadios após dois exames consecutivos. Em Santa Catarina, os animais sacrificados são indenizados por um fundo chamado Fundesa, conforme a avaliação feita por um veterinário oficial. A tuberculose em humanos apresenta sintomas graves, podendo levar à morte. O tratamento é longo e caro, por isso não compensa tratar os animais, além do resultado muitas vezes não ser satisfatório. Em caso de dúvida, procure um veterinário de sua região. Tecnologia e conhecimento, compartilhar é legal. Tem informação em tempo real, zap, zap, zap em rural. Tem informação em tempo real, zap, zap, zap em rural.